Olá meus amigos tudo bem com vocês para quem não me conhece meu nome me chamo Miteta Alberto. Falo de Moçambique especificamente aqui na cidade de Dondo. A cidade de Dondo localiza-se no centro do país. Então meus amigos no vídeo de hoje decidi levar minha esposa para irmos no shopping ou no supermercado. Este vídeo de hoje somente decidi ela não sabe de nada então quero fazer uma grande surpresa para ela. Então agora vou sair junto com ela sem falar nada. Então é uma fofoca meus amigos. Somente meus amigos vou levar ela de surpresa. Somente vou falar para ela que vamos passear sem saber nada e daí levo ela até lá no supermercado. Então se gostaram a ideia do vídeo deixa o like e se inscreva no canal. Ativa o sino das notificações. Com isso bora no nosso vídeo. Tchau. 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 Tchau.